Ah, já sei! A gente tá perdendo com o peixe espada porque ele fica mole Isso soou muito estranho, eu peço desculpas Mas se a gente botar o peixe espada no freezer, fechar E aí agora eu acho que o peixe espada vai tá durão Meu Deus do céu, cai na boca!